Dentre as manias que eu tenho Uma é gostar de você Mania é coisa que a gente tem Mas não sabe porquê Mania de querer bem Mania de falar mal Mania de não dormir Sem antes ler o jornal Engraçado, hein? De sol entrar no chuveiro Cantando a mesma canção Larai, lararaiá De sol pedir o cinzeiro Depois da cinza no chão Se queima o tapete Vem aquela broca Meu bem Eu tenho várias manias Delas eu não faço segredo Observe aqui Boa sacada Quem pode ver tinta fresca Sem logo passar o dedo De guardar fósforo usado Dentro da caixa outra vez De contar De contar 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 Sempre aumentado Tudo Que viu Ou que fez Olha Olha Meu bem Mania é coisa que a gente A gente tem Mas não sabe porquê Dentre as manias que eu tenho Tenho uma É gostar de você Meu amor Eu gosto muito de você, sabe? Às vezes a gente briga, mas Não sei Acho que eu sou ciumento Bem Eu sou vidrado por você